Olá, olá, olá! Como vai? É o Emerson! Vem para você com outro vídeo de reação. E esse vai ser So Young, Mona Lisa MDC É um desses vídeos... dois vídeos, lado por lado. Eu deixo a opacidade. Vamos orar ao Deus, por favor. Deus, não deixe MDC bloquear isso. Se você está assistindo esse MDC, por favor, não bloquear. Você pode copiar. Eu não me importo at all. Você pode copiar. Só não bloquear. Por favor, MDC, por favor, MDC. Sem dúvida, vamos colocar meus headphones em. O que é isso? Vocês veem isso? Não. Eu vejo algo... Eu acho que estou morrendo. Estou indo louco, acho. Vamos fazer isso. Ok. Uau. Beautiful, beautiful, não é? Uau. Eu já amo. Eu já amo. Eu já amo. ela. Eu já amo. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Eu não conheço. E é muito bom. Amorzimani torre a siua Ah Siong ok Ah 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 Não glaube Ah Ah Eu quero dizer, um estilo de So Young, eu acredito. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu quero ouvir isso novamente. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Eu vou voltar, eu vou voltar. Eu vou voltar, eu quero ouvir isso novamente. Eu vou voltar, eu vou voltar. Eu vou voltar, eu vou voltar. Eu amo isso. Eu vou voltar, eu vou voltar. 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 Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Vamos ver isso novamente. Eu vou voltar. 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 Eu vou voltar, é. Eu não presto atenção nas letras, porque eu prefiro prestar atenção nas performances Se eu prestar atenção nas letras, eu perco a performance Há uma música bonita, como sempre, So Young Estava assistindo a So Young dar uma entrevista no outro dia Que uma voz incrível normal ela tem Uma voz incrível normal, quando eu estava assistindo essa entrevista, eu pensei, oh meu Deus Eu quero marcar essa voz, ela é tão bonita In e Out, seu marido é um homem de sorte, eu nem sei quem é Quem é seu marido, ele deve ser o homem mais feliz do mundo, com certeza Obrigado por estar aqui, muito obrigado pelo suporte, eu muito aprecio isso E vamos prestar a Deus, por favor, MDC não bloqueia isso Até a próxima Até a próxima